Atenção 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 Me viram dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Se é assim, eu sou o caminho É pra eu te ver, eu te vejo Eu venço em você, eu venço em você A ideia é o teu direito E eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu amigo é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente canta E a gente não se canta Se você criação, a gente brinca Na nossa perenvância Seus olhos, meu farão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Eu sigo e nunca me sinto só Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Essa é assim Obrigada.